E aí galera, beleza? Aqui é o Pinho e primeiramente eu queria agradecer a todos vocês que foram lá sábado no Campeonato Cearense de Street Workout, todos vocês que falaram comigo, fiquei muito feliz e hoje eu vou passar pra vocês o melhor exercício, na minha opinião, pra suas costas e eu praticamente não vejo ninguém fazendo esse exercício e nele você vai fazer a barra, em vez de você puxar totalmente na vertical você vai tentar puxar dessa maneira, seu corpo vai vir não na vertical, mas na diagonal e a sua intenção vai ser afastar o máximo possível seu corpo da barra e não estique completamente seu cotovelo, deixe um ângulo no cotovelo e ele é como se fosse aquele exercício da academia que você traz a barra até a coxa você firma pelos pés no chão e traz a barra até a coxa e nesse você vai fazer só que com seu próprio peso corporal e eu vou mostrar agora pra vocês como é que é deixe suas mãos um pouco frouxas, tá? pra ela deslizar enquanto você faz esse movimento e no mínimo, você tem que deixar o seu ombro da altura da barra se ele começar a ficar bem mais baixo que a barra é porque você está perdendo potência e está na hora de parar o exercício nesse você não precisa fazer muitas repetições porque ele é um exercício de explosão, de contração bem rápida e esse exercício ele vai te dar mais potência pra você no futuro conseguir fazer o seu muscle up você aprender esse movimento na diagonal faça de 3 a 6 séries, de 4 a 8 momentos nesse exercício você vai sentir realmente a diferença no passar do tempo ele vai realmente isolar o seu latíssimo dorsal que é esse músculo maior que das costas e é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado inscreva-se no canal, comente, curta o vídeo e valeu galera, até a próxima